Salve galera Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez numa skate shop, tem muitos tênis legais e o melhor, bons descontos. Então essa skate shop fica em frente a uma das praças mais conhecidas aí do centro de São Paulo, a Roosevelt, e essa skate shop é a Roosevelt Skate Shop. Então bora ver aí que tem muita coisa legal e o melhor de tudo, bons descontos. Pra quem conhece, esse daí é o New Balance 1010, é um pro model com assinatura de um brasileiro vendido mundialmente. Algumas lojas eu já vi esse tênis aí por mil reais e outras lojas eu já vi por novecentos reais. E aí tá por 540 reais, é só você dar uma corrida lá no Instagram, tem a loja virtual, tem poucos pares daquele modelo. Esse aqui é o Louis Lopes, também um pro model, isso traz aí um diferencial pro tênis, tem uma assinatura de um skatista profissional. Então pra quem não conhece aí, ó, esse aí é o Louis Lopes, um grande skatista. E esse tênis do Louis Lopes sai por 350 reais. Ó, esse daqui sai menos de 200, esse DC Shoes. Menos de 200 reais, só que só tinha 38. Então, dá uma olhada lá no Instagram, na loja virtual deles. Só que alguns modelos, acredito, que só tem na loja física, porque eu vi o Thiago 1010 na loja física, número 41. No site eu só tinha visto 42, mas vale a pena a visita aí, tem muita coisa legal. E com certeza vocês vão conferir agora. Não são todos os tênis que estão com preço, então procura o Instagram, Roosevelt Skate Shop, se interessar por algum, pergunta. O que eu sei é que tem tênis com 20%, tênis com 30%, tênis com 50% de desconto. E alguns tênis são bem difíceis aí de serem encontrados, hein? Tem algumas colab que é de tirar o chapéu. Então acompanha aí, essa é a Roosevelt Skate Shop. Muitos tênis legais que vale a pena aí conferir. Então eu já aviso por aqui, não são todos os tênis aí que eu sei o preço, mas no Instagram deles mesmo tem alguns já com o preço aí, para vocês saberem. Eu curti muito essa visita, eu ando de skate, minha paixão pelos tênis veio através desse... meu convívio aí, com a galera de skate, andando de skate. Porque skate gasta muito tênis, então... você sempre tem que estar procurando aí um bom tênis com um bom desconto. E esses da DC Shoes são sensacionais. Então tem Vans... lindo tênis. Agora esse daqui é um dos que eu mais curti. tá muito bonito esse DC. Pra quem curte aí skate mesmo, também tem o DC Collab com a Thresher. foca aí, 30% de desconto, alguns estão com a etiquetinha... Converse, pra quem gosta de Converse... principalmente aquele que é próprio para andar de skate. A durabilidade dele é absurda. Por exemplo, esse aqui ó, em Camursa, todo reforçado. Então se interessar... chama lá no Instagram... Roosevelt Skate Shop. Muito bacana esse daí. Ó, mais Converse. Esse daí eu vi no Instagram também. Tava no valor de... Ele é R$ 550,00. Tava no valor de R$ 385,00. A promoção dura um mês. Só que já fazia uns dias... quando eu fui na loja, então... um pouco menos aí de um mês. Claro, até durarem aí... o estoque do tênis. Principalmente o Thiago 1010. Dá uma olhadinha lá no Instagram. o Thiago 1010. R$ 540,00. Tem uma foto lá... do tênis e indicando a promoção. Não sei se o valor da loja física é o mesmo... das vendas online. Ó, mas esse iShod, que eu acho sensacional... tá com 50% de desconto. E tem muitos tênis da Owls. uma marca nacional... que entrega aí... muita qualidade. E tem também a collab deles... com a Caloi. da Caloi. Então você que curte aí, ó... a Caloi. Já teve... ou quis ter, né... uma bicicleta da Caloi. Essa collab tá... show de bola. ó... o Thiago 1010 ali embaixo... ou no fundo. Que tênis maravilhoso. E é bacana quando tem um tênis aí... vendido mundialmente... com assinatura de um brasileiro. Thiago Lemus é um... grande skatista profissional aí... tem patrocínio da New Balance. ó... esse aqui... eu acho ele bem legal. E lá no Instagram... da Roosevelt Skate Shop... tem também... um número de telefone. Então você pode... ligar pra lá e perguntar... e depois fazer a visita... adquirir um tênis. que tem muitos tênis legais... e... boas... promoções. Ó... esse aqui tá sensacional. Esse daí é um Pro Model do... Jamie Foy... que é um skatista americano... que anda muito. Ó... 20% de desconto. Então dá uma olhadinha lá no Instagram... e tem algumas peças aí... que não tem muitas não. Então se você se interessar... não demore porque... ele tá com algumas promoções... muito boas então... e poucos pares que vão embora... rapidamente. Então... ou compre... pelo site né... se tiver no site né... se não tiver esgotado... aí se não tiver no site... você liga... entra em contato pelo Instagram... é só falar com... Ulisses... quando eu vou em skate shop... ó... isso também tá na promoção... tênis se eu não me engano... de 800... 750... lá no Instagram... tem a foto dele... acho que tá... 490... 500 reais... alguma coisa assim... ó... uma marca importada... que... é uma das melhores aí... no mercado... de truque... então aqui eu tô na minha praia... as marcas que eu gosto demais... alguma coisa de Nike... DC... Converse... Vans... mas tem muitos... tênis da DC... e você tem que ver... eu já tinha gostado em foto... tênis... da DC... collab com a Thrasher... mas eu encontrei na loja... até com papel filme ali... protegendo... é um tênis aí... que fez bastante barulho... e foi muito comentado aí... no meio da galera de skate... olha o tanto de tênis bacana... que a DC tem... DC Shoes... eu já tive muitos tênis da DC... muitos... e hoje eu não tenho nenhum... um dia eu... comprarei aí um modelo... porque tem muitos legais... tem muita collab... curti demais... esse também... olha só... Dizem nos comentários... se você tem algum... de si... qual o modelo... aí ó... collab com a Thrasher... quando lançou... fez muito barulho... esse tênis... é diferenciado... mas se eu pudesse levar um... eu levaria... acredito que a collab... com... Aventure... olha esse aqui... esse aqui... também é um... tênis assinado... pelo Thiago Lemos... só que é um outro modelo... né... esse daí é o... 808... tem a assinatura ali... do Thiago Lemos... na língua... e esse preto... tá muito bonito... quando lançaram esse tênis... Thiago Lemos... que atualmente... mora... fora do Brasil... veio pra cá... pra... pro lançamento aí... desse... modelo aí... que foi... sensacional também... ó... esse aqui é um Pro Model... do... Cabaleiro... o Ralph Cab... é um tênis Mid... um tênis muito resistente... e eu já tive... alguns e... foi um dos que eu mais gostei... aí... pra colocar na lixa... é durável... estiloso... e muito confortável... tem o Skate High ali... então a loja... tá repleto aí... de... tênis Skate... Show... Ultra Range... tem o Skate High... Old School... e tem Vans... na promoção também... Vans Skate Low... tava na promo aí... então vale a pena aí... conferir... e é isso... espero que vocês tenham gostado... deixa o like... se inscreva no canal... e deixa aí nos comentários aí... e chama o Ulisses lá no Instagram... ou no Whats...